Música 6h36, muita gente já mandando os vídeos pra gente, Manaus do meu futuro, vamos ver? Música Manaus do meu futuro é com certeza com mais riquezas e programas de proteção à Amazônia. Música Será que chove ou faz sol nessa sexta-feira? Vamos ver a previsão do tempo pra hoje. Música Em Manaus a previsão de tempo nublado, mínima 24, máxima 35 graus. Em Codajás chuva, mínima 22, máxima 34 graus. Em Humaitá também tem chuva, mínima 24, máxima 36 graus. E em Manicoré, eita que tempo de chuva aí, hoje no Amazonas, mínima 23 e máxima 31 graus. A gente viu aí Manaus e alguns municípios do Amazonas. Eu vou pra Presidente Figueiredo, saber com Jackson Salvaterra, como é que tá a previsão por lá, hein Jackson? Olá, muito bom dia Mariana, muito bom dia pra você que acompanha o 6 Horas Notícias. Final de semana chegou e pra você que vai deixar a cidade grande e pretende procurar um município aí ao redor de Manaus, eu lhe convido pra vir pra cá pra Presidente Figueiredo. São mais de 107 cachoeiras catalogadas. Aqui o turista tem diversas opções além das cachoeiras. Eu falo aqui da Corredeira do Urubuí, que é o principal balneário da cidade. E pra você que tá preocupado com o tempo, ontem fez muito sol, Mariana. Já hoje, a mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 35 graus. Se fizer calor hoje, como fez ontem, olha o final de semana promete. Então você, Mariana, também está convidada a vir pra cá, pra Presidente Figueiredo. E eu volto com você aí no estúdio. Ah, que são. Te encontro amanhã, então, que eu tô de folga. Bora ver como é que tá a previsão lá em Parintins, na terra dos bombais. Vamos pra lá, pra Parintins? Olá, Mariana. Olá a todos. Bom, eu estou aqui no sexto andar do Bombódromo, onde você pode ver essa vista panorâmica linda de Parintins, num dia muito quente, né? Essa sexta-feira promete muito calor. O tempo está nublado, parcialmente nublado, porém muito quente. A máxima, segundo o CIPAM, será de 35 graus e a mínima de 25 graus. A umidade relativa do ar aqui na Ilha Tupinambarana, de 85 graus. Ou seja, quente e abessa, Mariana, aqui em Parintins. Volto com você. É isso aí, Rony. Aqui em Manaus também tá quente e abessa. Olha, foi prorrogado o prazo pra negociação de dívidas com a Superintendência de Habitação, a SUAB. Bora com a Cheia Vina Nascimento ao vivo, pra trazer mais informações pra gente. Olá, Cheia. Olá, novamente, Mariana. E eu estou aqui com a Jaqueline Alfaia, que é chefe do Departamento de Habitação, que vai explicar um pouquinho melhor sobre essa prorrogação que vai até o dia 17 de setembro pra questão de renegociação das dívidas, né, Jaqueline? Como é que as pessoas podem fazer e até que horas elas podem procurar a SUAB? Bom, a prorrogação é até o dia 17 e a negociação, o programa regular, que é o programa de regulação de débito, ele tá funcionando de 8 até as 17 horas. É tanto pra capital como pro interior, tá? O atendimento é na sede, aqui na sede também temos o PAC Samaúma e o Via Norte, lá no Monte das Oliveiras. E pra questão dos municípios que você falou aí, o interior do estado, como é que funciona pros municípios que precisam fazer a regulação? Nos municípios, nós temos representação em Parintins, que é no PAC também, e uma aí tá no alto da rodoviária, no mesmo horário, de 8 às 17. Os outros municípios, onde nós possuímos conjuntos habitacionais, podem procurar o telefone 3647-1002 e o 3647-1039, onde eles vão ser atendidos e eles vão ser orientados, como eles podem estar renegociando as suas dívidas também. Obrigada, Jaqueline. Então, aí Mariana, fica a dica pra quem pretende reconhecer a dívida, até o dia 17 de setembro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Uma boa oportunidade. Eu falo de futebol agora, porque ontem o Manaus Futebol Clube apresentou a nova diretoria do time e também as novas contratações pra equipe. Olha, esse evento foi em um hotel na zona centro-sul aqui de Manaus, e nessa ocasião, patrocinadores e apoiadores foram homenageados com uma placa personalizada. A TV em Tempo ganhou essa honraria. Vamos ver. Foi uma noite de agradecimento, segundo o presidente do Manaus Futebol Clube. Há 20 anos o amazonense, o Manoara, não tinha um clube, digamos assim, que pudesse revigorar e reviver os grandes momentos do futebol lá de trás. Então, o Manaus está aí. Essa ferramenta, eu digo, mas essa ferramenta não é, ela não anda sozinha. Ela tem que estar junto com os nossos patrocinadores, nossos torcedores, que possamos, com certeza, numa crescente, e o público possa acreditar e estar conosco em 2020, torcendo, apoiando. E a gente tem certeza que a gente pode chegar muito longe. Luiz Mitoso voltou a ser o presidente do Gavião do Norte no BNU 2020 e 2021. Giovani agora é vice-presidente do Esmeraldino e garante que entregou a presidência no melhor momento do clube. Você conseguir acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, onde disputa 68 equipes, e você chega numa Série C, onde você já pode traçar uma trajetória para chegar numa Série B, você tem que fazer de tudo para, se não conseguir na B, mas continuar um trabalho na Série C, até você conseguir uma estrutura que consiga chegar na Série B. O evento também serviu para entrega de placas a patrocinadores e apoiadores do Manaus em 2019. Entre os homenageados, a TV em tempo pela cobertura da Série D do Brasileirão. Durante a solenidade, a nova direção do Manaus Futebol Clube anunciou as duas novas contratações para 2020. Entre os nomes, o ex-goleiro do Ferroviário Gleibson e também o lateral esquerdo do Jacoipense Caíque. Os dois nomes devem reforçar o time que renovou o contrato com os principais jogadores. Entre os renovados estão os zagueiros Derlan e Thiago Spice, os atacantes Matheus Oliveira e Vitinho, o meia, Rossini, os goleiros Jonathan e Bruno Saúl e também o volante Márcio Passos. Agora é esperar uma nova campanha dos Gaviões do Norte na Série C do Brasileirão. Coisa boa a campanha do Manaus, né? Olha, a gente vai aí mostrar a Manaus do meu futuro. O que você quer para a Manaus do futuro? A gente vai conversar com o pessoal nas ruas. Vamos ver. A Manaus do meu futuro é uma Manaus que sabe aproveitar e preservar o seu patrimônio histórico e cultural. Agora eu chamo a atenção dos motoristas que passam pela avenida Altais Mirim. Bota imagens ao vivo lá da Altais Mirim para mim, para saber como é que está o trânsito nesse momento, o pessoal que está saindo de casa para ir para o trabalho, para ir para a escola. Trânsito ainda fluindo bem lá na Altais Mirim. Agora são 6 horas e 44 minutos. Daqui a pouco eu tomo um café da manhã com muita notícia com a doutora Joyce Coelho, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Até já!